E aí eu competi, aí quando eu tava chegando perto dessa competição, um canal chamado ABE TV, que você deve ter me conhecido lá já também, chegou e falou assim, cara, a gente tá procurando alguém que esteja próximo de uma competição. E o cara que me treinava, porque todo dia eu ia pra academia e eu peguei um cara pra puxar meus treinos, pros treinos irem mais forte. O cara que me treinava, o nome dele era Jorge, aí ele falou assim, eu tenho um atleta que eu tô treinando ele aqui, que ele tá muito bem fisicamente. Pô, vamos fazer um vídeo, será que ele topa fazer um vídeo e a gente entrevistar ele, como é que é a rotina dele e tudo tal? Aí eu fiz um vídeo pra BTV e eu fui entrevistado e eu conversando com a galera e a galera curtiu o jeito que eu me comunicava. E a galera pediu no vídeo, pô, traz esse cara mais vezes, tudo tal, blá blá blá. Quinze dias depois, era o meu campeonato. Aí o cinegrafista, o Gui, chegou e falou assim, Renato, você não topa permitir que eu passe o dia com você? E a gente mostra pra galera como é que é o dia da competição? Pintura, o que você come no dia, o que você não pode comer, a questão da água, que você não pode ingerir água, subir você no palco, filmar você, ver os árbitros ali te julgando, mostrar pra galera qual é o dia? Eu falei, topo. E aí a gente colocou o título do vídeo, Vida Real Bodybuilding. Como é que é o dia da competição de um atleta? Da hora que ele acorda, passando a tinta. E aí eu fui explicando tudo, cara. E ele foi no carro, eu desci pro litoral, que era um campeonato no litoral, fui conversando, ele subiu, vi minha competição, eu venci a competição. Aí chegou no final, eu falei, ó, tudo isso aqui. Aí eu fiz uma parte, acabei me abrindo ali, né? E ficou uma parte motivacional bem legal. Falei, ó, aqui tem seis meses de dieta, seis meses de trabalho duro, seis meses de academia todos os dias sem errar, seis meses que eu deixei de fazer vários passeios com a minha família e tudo tal. Terminei. Aí, cara, o vídeo bateu milhões, cara. Aí a galera ficou doida. E aí o pessoal... Foi aí que você teve o... Você pegou o gosto. Não, na verdade, aí o pessoal me chamou pra mais vídeos. E aí eu fazia aquilo, cara, assim, no começo do ano, como entretenimento. Aí em março, o Toguro, que era da BTV, me convidou pra fazer um projeto chamado Projeto 120 Dias. Onde, em quatro meses, eu tinha a missão de fazer com que ele colocasse o shape. Que o canal dele se chamava Em Busca do Shape Inexplicável. E até então, ele ainda não tinha conseguido colocar o shape. Nós fizemos o projeto, cara, o projeto estourou. Pra você ter uma ideia, no dia da entrega do físico dele, o vídeo ficou três dias como top 1 Brasil, YouTube Brasil. Pra aquela época, era muita coisa pra fisiculturismo. Pra aquela época. A gente estourou, viralizou. Viralizou, assim. A galera assistia. Eu tirei ele do Love Story. Depois eu... Porra! Ele saiu do meio do Love Story. Você assistiu o vídeo de eu tirando de Love? Alguém assistiu? Não, esse não assisti, não. Esse é épico. Esse vídeo é épico. Assiste, cara. É verdade, eu tirei ele. Eu tava em casa, assisti em TV com a minha mulher. Só que os seguranças do Love Story eram todos os meus alunos de consultoria. Eu cuidava da dieta deles. Aí os caras me mandaram mensagem e falaram Renato, porque todo mundo assistiu o projeto. Era uma coisa absurda. Então, gente pra caguetar o Toguro que não voltava. Tava todo mundo assistindo. Os vídeos batiam 600, 700 mil visualizações em 24 horas. Caramba. Pra 2017... É muita coisa. É muita coisa. Não é 2026. Era muita coisa. A gente batia em alta todo dia. Assim, uma vez em semana a gente batia três vídeos em alta no YouTube. Era máquina. Top 3, Top 2, arregaçado. Aí o segurança chegou pra mim e falou Renato, o seu aluno Toguro tá aqui no Love Story, velho. Puta que pariu. Eu falei, já sei. Vou fazer um vídeo tirando ele do Love Story. Imagina a galera vai pirar. Nossa. Liguei pro Gui Pavan, que era o cinegrafista, parceiraço. O cinegrafista também tava numa balada, velho. Só que ele tava completamente bêbado, velho. Que louco, mano. Só que ele tava completamente bêbado. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu falo... Aí em casa eu tinha a Ritalina. Peguei duas Ritalina, que é a efedrina. Peguei duas Ritalina. Fui de carro, peguei. Quando o Gui entrou no carro, já... Loucaço. Dei duas Ritalina pra ele. Ele já pum, daquela despertada. A gente entrou. Cara, cheguei no Love e falei pros caras. Vou entrar filmando. Os caras, puta, Renato. Mas aí o ambiente do Love, né? O ambiente do Love tinha. Puta ladrão em polícia. Pra entrar filmando, velho. Foda, né? Aí os caras, porra, Renato. Aí você me suja. Eu falei, não, mano. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Os caras, tá bom. Então entra, vai, Renato. Eu entrei filmando. Assiste, cara. Entrei filmando, fui caçando ele. Catei ele lá em cima. Tomei o copo de bebida dele. Ele me empurrou. Mano, foi muito top. Cara, que louco. Tirei ele do Love Story. A gente achou uma academia gaviões 24 horas do lado. Levei ele pra treinar. Levei ele pra treinar. Caraca, mano. Que louco. Existia um fundo motivacional em cima desse vídeo depois? Lógico. Que depois eu conversei. A gente explicou ali off camera. Porque, por exemplo, eu peguei ele e tomou um susto. Ele ficou bravo pra caramba, tudo tal. Depois ali que a gente pegou, ele desceu, saiu me xingando. Quando ele terminou de xingar, antes de ele entrar no carro pra academia, sentei e falei pra ele. Toguro, presta atenção. Milhares de pessoas estão acompanhando esse projeto. Existem pessoas que estão saindo da obesidade. Saindo da depressão. Saindo do vício. Ou meramente buscando shape motivado por você. Cara, vamos pra academia treinar. A resposta. Mostrar pra galera que o sacrifício diante de um propósito é o que faz de você um vencedor na vida. Você sacrificou um rolê pra ir pra academia. Ele, nem foda-se. Eu vou treinar. Você já estragou meu rolê. Aí eu fui insistindo, insistindo. Ele topou. Na academia. A gente filmando ainda, insistindo. Topou. Ele treinou. No final do treino, a gente teve uma conversa motivacional. Cara, eu acho que é um dos filmes mais épicos da musculação que tem, cara. Que louco. E tirar o cara da balada. Isso é muito louco, mano. Porque, ó, eu sempre falo assim, mano. Aquilo não existia. Sim. Até então não existia. Não existia. Na musculação, na maromba, que a galera chama de maromba, não existia. Reality show, projetos, essas coisas. Foi o primeiro projeto. Agora tem projeto pra tudo quanto é lado. Todos os canais fazem projeto, novela, essas coisas. Mas a primeira novela da musculação foi o Projeto 120 Dias, com o Toguro. E assim, cara, o Toguro era um cara que já era muito conhecido na época. Então chamou muito. Ele era um cara que na época tinha muito hate pela questão do shape. Então tinha uma galera que torcia a favor, mas o hate fideliza muito. Porque o hate queria assistir pra falar. Eu tenho certeza que ele vai conseguir. Eu tenho certeza que ele não vai, velho. Então tinha uma audiência muito grande. O Toguro comprou a briga muito bem. Tipo, ele focou, fez o trampo, botou um shape top no final. O físico ficou muito bonito. Entendeu? Tanto que depois, acho que depois de uns dois anos, o Toguro ainda chegou a competir. Mas aí competiu com outro treinador muito bom. Inclusive também um outro treinador. E, cara, o Projeto 120 Dias foi muito legal. Do Projeto 120 Dias, aí eu fiz o projeto do Under. Que foi muito legal também. E aí, cara, eu comecei a fazer vários outros projetos com várias outras pessoas, com várias outras celebridades. Eu fiz um projeto com o Bambam muito legal, que era a primeira competição dele. O Bambam nunca tinha competido na vida. Aí a gente montou ele o shape pra fazer a primeira competição. Levamos ele pra Las Vegas. Ele competiu em Las Vegas. Foi campeão em Las Vegas. Ele ganhou? Ganhou o campeonato. Foi muito legal o projeto dele também. Se você assistir, ficou muito divertido o projeto dele. Por quê? Porque, cara, o Bambam é muito louco em algumas coisas e gostava, na época, não sei agora, mas na época eu gostava de farra, de mulherada, de gandaia. Então ele queria saber da farra da gandaia e eu tentando centrar ele ali. Foi muito legal. Foram projetos que eu fiz que eu tenho muito orgulho de ter feito. Eu acho que foi muito legal. Pro fisiculturismo eu tomei muito hate, porque os atletas old school achavam que eu, porque eu era um atleta já, pô, eu ganhei Mr. Santos, fui campeão. Enquanto eu fazia o projeto com o Toguro, eu fui campeão paulista e campeão brasileiro. Caraca, você estava como atleta também. Você estava como atleta. Sim, eu fui campeão paulista e campeão brasileiro no ano que eu fiz o projeto com o Toguro. Que louco, velho. Campeão brasileiro, cara. Então eu fui fazendo isso também, tomei muito hate na época dos atletas, ou desculpa, porque eles não queriam que a gente se misturasse com os influenciadores, mas eu acho que eu acabei fazendo com que os atletas olhassem e falassem assim, cara, tá tudo bem, vamos se juntar com os caras, vamos popularizar o esporte. Mas eu tinha que admitir que eu tinha muito...